Às 10 horas, a Comissão de Segurança Pública promove um debate sobre os impactos e as consequências de uma eventual rejeição ao veto 4621 de 2021, que trata da atuação das forças de segurança pública. Também às 10, a Comissão de Educação faz avaliação da política pública de qualificação da educação básica, cumprimento da meta 7 do Plano Nacional de Educação. Depois, reunião deliberativa com quatro projetos na pauta. Entre eles, o que regulamenta o perdão de dívidas do Fies. Às 11, a CPI que investiga a atuação de ONGs na Amazônia apresenta seu relatório final. E às 2 horas, começa a sessão deliberativa do Senado com discursos. A partir das 4, acontece a votação de propostas. Na pauta, o projeto que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. Os parlamentares também vão votar a proposta que estabelece o reajuste anual dos serviços privados prestados ao SUS.